Estamos aqui na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Aqui é um ponto de ônibus sem abrigo. Eu sempre me pergunto para a SP Trans, eles não respondem. Por que esse ponto tem abrigo e o do lado de... Aliás, esse ponto não tem abrigo. Não tem abrigo e do outro lado ali, ó. Lá do outro lado tem. Isso acontece em todas as regiões. É privilégio. Do outro lado, vou mostrar aqui para vocês, para ver ali. Tem abrigo. E esse aqui não tem. Interessante, né? Interessante. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu estou aqui na Avenida Cerejeiras, Vila Maria, zona norte de São Paulo. Um assunto pertinente, mas muito importante e curioso e grave. Eu quero chamar a atenção da direção do metrô de São Paulo. Mudou o presidente, mas continua a mesma coisa. Ninguém se preocupa com o usuário. Apesar que esse termo, usuário, quem foi que... Usuário parece que é usuário de outras coisas, né? Passageiros. São passageiros. Igual você está vendo aqui, ó. Ao vivo. As linhas de ônibus. Os ônibus trafegando aqui pela avenida. Avenida reemendada, né? Diga-se de passagem. Mas pelo menos aqui eles estão fazendo trabalho de recapeamento de material bom, segundo os moradores. Mas vamos lá. A atenção nossa aqui é para o metrô de São Paulo. E o que eu quero dizer é o seguinte. Infelizmente, uma realidade que acontece... Deixa eu passar para o outro lado ali. Verificando aqui também que essa avenida é perigosa. Em todos os lugares a gente precisa tomar consciência, precaução e cuidar da nossa própria segurança, né? O que o metrô, aliás, não faz para ninguém. Vou colocar aqui num espaço, lá para o alto, para uma visão bonita. No fundo do... Da avenida Cerejeiras, ali do lado direito. Ela continua do lado esquerdo. É o seguinte, exatamente hoje, quarta-feira, 16 horas e 2 minutos. 16 horas e 2 minutos. Eu... Bom, a gente está ao vivo, não tem jeito. Você quer fazer uma transmissão, sempre, de forma geral, você tem que colocar a câmera em algum lugar. Vamos ali na esquina, fica melhor. Quero mostrar uma imagem, pelo menos, para a gente comentar o assunto. E, ao mesmo tempo, deixa eu mandar aqui um... Um alô. O pessoal lá do... Do YouTube. Nós temos que mostrar o material... Do YouTube, do canal YouTube, de estação e imprensa. Mas o próprio YouTube, nosso parceiro agora oficial. Então, todo dia, o nosso compromisso de 15 minutos de produção própria. Hoje, eu acho que nós produzimos mais do que 20 minutos. Então, deixa eu continuar aqui o... A nossa conversa com vocês é o seguinte. Exatamente hoje, 16 horas e 2 minutos. 4 horas da tarde, 2 minutos. Viu, pessoal do metrô? Na estação... Vou fazer igual os malandros aqui, ó. Vou dar a fita, hein? Isso que é trabalhar de verdade, hein? Estou trabalhando de graça para o metrô. Então, exatamente, 16 horas e 2 minutos. Na estação Guilhermina. Alô, pessoal da Zona Leste. Na Zona Norte, hein? Minhas cerejeiras aqui, ó. É, exatamente na... Na estação Guilhermina. Linha vermelha do metrô, sentido Barra Funda. Eu avistei 6 jovens. Não é 5 nem 4, 6 jovens. Não tinha mais do que 16 anos de idade. O maior ali. O que é que eu fiz? Eu avistei que eles estavam fumando alguma substância diferente. E a gente sabe que é proibido. No metrô, fumar cigarro, bebida alcoólica e tal. E eu avistei esses jovens fumando, dando risada ali e tal. Parecendo que eram estudantes, né? E eles, inclusive, com mochilas e tal. O que é que eu fiz? Como eu estava com o tempo, eu não ia descer na estação Guilhermina e Esperança. Eu desci. E até pra localizar, viu, vocês no metrô, foi na própria plataforma. Eu acho que não precisa nem dizer isso, né? Eu avistei os meninos. E tem uma obra na própria plataforma, mas todo mundo ali, só quem não tem condições, eu não quero enxergar, né? Só o deficiente visual, que não dá pra enxergar, mas dá pra sentir o cheiro. Cada abertura das portas do metrô, tanto pra sentido barra funda, como de volta ao sentido contrário, eles estavam ali no meio. a fumaça da maconha adentrava, né? As portas abriam do metrô, então adentrava ali. E as pessoas reclamando. Eu desci, conversei com os jovens, me identifiquei, e falei pra eles, olha, não estou gravando nada, queria bater um papo com vocês. E eles, tranquilamente, não, tio, estamos fumando, não, tio, estamos fumando. Tinha um lá que estava já doidão. Pessoal do metrô, eu estou passando um SMS, passando a autentidade desse fato, porque isso aqui é grave, vocês não estão tomando providência nenhuma. Eu, pode conversar com segurança, eu vou passar o nome dele pra vocês aqui, conversei com ele no tatuapé, mas vamos lá. Vamos pela ordem aqui. Eu desci, conversei com os jovens, tudo gente fina, quer dizer, digo assim, cada um com a sua família, estudando e tal. Teve um até que falou, tio, você não está filmando aí? Ele falou, não, não estou filmando nada. Até mostrei o meu celular desligado. E conversei com eles, troquei meu cartão com eles, e dei orientação, como pai, né? Sou pai também. E vícios, quer dizer, fumando maconha. Eles disseram que pode, porque eles fumam nas ruas. Veja só onde nós estamos, hein, gente. Eu não estou querendo ser puritano nem nada. Fumando maconha na plataforma do metrô de São Paulo, viu, Brasil? E ninguém fazendo nada, nenhum agente de segurança. Mas aqui, ocupa a diretoria, a gerente operacional que trocou de segurança, de comando, e não está resolvendo porcaria nenhuma. A não ser as mulheres assediadas, que eu já passei essa informação. E até em reportagens, não é só eu. Muitos colegas, a própria G1, o portal da Globo, tem mostrado isso. Agora com menos frequência, mais as mulheres sendo assediadas, roubadas, furtadas, e pessoas suicidando também. A segurança preventiva não existe. Aliás, não existe segurança nenhuma. Eles colocam alguns agora à tarde. Pode... Eu estou aqui, olha, não estou enxergando, né? Não sou vidu. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar agora, neste horário, na estação âncora do metrô, que é a Praça da Sé, lá, né, é a âncora, lá você vai encontrar 30 seguranças. Quer dizer, todo o efetivo está lá, porque... Ficar entre nós, hein? Se não passaram a limpa... Não adianta trocar presidente, porque isso aqui é um cargo político, é um apadrinhamento político. Não resolve nada. As nossas crianças estão sendo mortas, estão se suicidando através das drogas. Agora, vou repetir, eu não sou puritano. Você numa estação pública, do metrô, onde as pessoas passam ali, crianças, mulheres, idosos, todo tipo de gente, e é terminantemente proibido, é fumar cigarro. Aí o que acontece? Viu o metrô de São Paulo? Além de maconha, do lado eu olhei, falei, essas latinhas aqui são de vocês? Falei, é nossa, quer dizer, estava vazia. Quer que eu coloque a marca aqui? Latinhas aquelas de 200 e algo... Aquelas menorzinhas, da Skol. Viu? Fazer um merchan aqui da Skol. Eles tinham tomado ali... Aí eu perguntei, inclusive, vocês beberam essa cerveja aqui e tal? Não fui ali pra dar sermão pra eles, em relação a isso, mas o comportamento, é... o futuro deles, né? Sobre as drogas, ali não vou falar. É proibido aqui, vai fumar, tem gente que faz isso. Não, não pode aqui, vai fumar maconha, ainda é incentivo, vai fumar lá na rua, aqui não pode. Pode ser, até que algum segurança, não querendo generalizar e menosprezar vocês profissionais, eu tô falando aqueles brutamontes de segurança, quando aparece, é, pra resolver alguma questão, normalmente são com os ambulantes, que são trabalhadores, não são bandidos, aí são, são pessoas que, claro que é irregular você vender, é, produtos no metrô, nos trens, todo mundo sabe. Agora, na hora de pegar bandido ali, pegar marginal, cadê a segurança? Aliás, tem medinho, né? Fala fino, começam a falar fino, então, vamos colocar os pingos nos is. A verdade é o seguinte, isso aconteceu hoje, e aí, cumprimento os jovens, mas claro, alguém vai me perguntar, ô Ligerinho, mas você não tirou foto, não filmou, não pode, né? A gente tem que seguir umas regras, e primeiro que é de menora, aliás, independente de ser menora, a gente não pode, depois de outra situação eu explico, o que pode e o que não pode, né? E não é, é uma questão de ética, de, de direitos reservados, direitos de imagem e tal, tudo isso aí. Então, e fui, e, para começar, pelo fato de ser menora, mas eu tenho os dados aqui direitinho. Eu saí da estação Guilhermino e Esperança, peguei o metrô novamente, e não desci também na estação que eu gostaria, que é o meu destino final. Eu desci na estação Carrão, por quê? Eu avistei um segurança lá, melhor, dois seguranças, mas um estava se afastando dele, é, me identifiquei, ele se identificou também, viu o presidente do metrô, e ele falou a verdade, falou, olha, nós não temos efetivo há três anos, pelo menos três, quatro anos, nós não temos efetivo nenhum. Aliás, eles só estão, o quê? Foi o que eu falei, foi o que a imprensa falou, falou o que eu digo no rádio, na televisão, mas os jornais, os portais, todo mundo aí, na imprensa, na imprensa, impressa, que é os jornais, também escrevendo sobre esses assuntos, que o metrô não contrata profissionais da segurança há muito tempo, aliás, o que eles têm feito é mandado embora um monte, aí o que acontece, eu estou falando uma linguagem bem popular, pessoal, essas câmeras que eles dizem de forma mentirosa, viu o presidente do metrô, o senhor está mentindo, a sua presidência está mentindo, propaganda enganosa, pode existir até 3 mil câmeras, mas elas não funcionam, não tem operador, ninguém está lá, eu estou mostrando hoje, tinha câmera direcionada aos meninos, e eu conversei na Vila Carrão, com segurança, expliquei o assunto, aí ele pediu para eu passar o SMS, aí eu bati nas costas dele, e ele falou assim, meu amigo, eu não vou trabalhar de graça para o metrô, isso é um serviço para a gente fazer gratuito, principalmente eu que sou jornalista, e ele pediu desculpa, eu concordo, eu falei, não, mas eu fiz isso, eu falei para ele, eu fiz isso, até para registro oficial, mais nós, formadores de opinião, a gente passa aqui nas redes, agora, é questão de bom senso, se vocês quiserem tomar providência, está aí de graça, está aí de graça, estou dando a fita para a presidência, para os executivos, que fica aí no ar refrigerado, eu acho que não sabe nem passar o cartão do metrô, nunca andou de metrô, o presidente do metrô nunca andou de metrô, não é de helicóptero, não é? Então, isso é apenas o início de algo que eu vi hoje, mas as mulheres, eu recebo recados, claro que nem tudo dá para a gente passar, e nem tudo também, porque os assuntos são pertinentes, então, mulheres assediadas, estupradas, violentadas, roubadas, eu estou falando pessoal, não é fora do metrô não, é dentro do metrô, aí que está, não funcionam as câmeras, porque se funcionasse, se tivesse alguém online, automáticamente você pegasse em flagrante esses criminosos, porque eles estão percebendo isso, só o metrô que não, por quê? Tem o efetivo de quantos seguranças hoje? Se eu for falar a quantidade para vocês, vocês vão ficar abismados, então, eu nem vou falar publicamente para não dar medo, mas o número de seguranças é bem menor do que eu imaginava, quem me falou hoje foi esse operador, conversei hoje com o operador, aliás, nós recebemos recados aqui, no particular, de muita gente, e também funcionários do metrô, agora, tome bastante cuidado, São Paulo, município de São Paulo, segunda-feira, provavelmente, tomara que não, vai ter greve dos ônibus, vai ter greve dos ônibus, aí o pessoal vai ter que usar o metrô e trens, esse sindicato que é uma porcaria, aliás, qual sindicato funciona direitinho, esse sindicato de motoristas aí, o cara só sabe fazer média, e aí é claro, é um acordo, um cafezinho de compadre entre a prefeitura e o sindicato de motoristas, aí eles ficam forçando para que as pessoas fiquem amedronadas e tem um aumento, aliás, o salário de vocês do metrô estão bem, uma finalização aqui, mandar um grande abraço a todos os policiais militares em operação, aproveitando que está passando uma viatura aqui, e a gente mandou um grande abraço aos nossos queridos companheiros aí, alô Luiz, 8703, estou mandando um salve aqui para você, tá bom? Muito obrigado pela audiência, vamos em frente, siga aí, hashtag Estação Imprensa, no YouTube, Estação Imprensa, é rádio e canal YouTube, Um grande e forte abraço, Avenida Cerejeiras, Vila Maria Alta, ao vivo!